A ExalcTec surge em janeiro de 2006, estamos completando, obviamente, agora, neste ano, os nossos primeiros dez anos. Ela é um projeto da Exalc e da Fundação de Estudos Agrários de Queiroz, a FEALC. E tem como objetivo apoiar iniciativas empreendedoras de projetos ligados ao agronegócio, que tenham como foco a ciência e a tecnologia. Nós, hoje, abrigamos mais de 50 projetos entre empresas associadas, residentes e de pré-incubação. E também estamos, neste ano, completando dez empresas já graduadas, que estão aí à disposição do mercado, com seus produtos e serviços inovadores. Quem está aqui dentro, ele tem a possibilidade de estar dentro da Exalc. Então, a ExalcTec é um braço empreendedor da Exalc, e nós procuramos fazer essa aproximação entre o empreendedor e os seus departamentos, os seus docentes, visando sempre procurar as sinergias em necessidades de pesquisa e desenvolvimento que esses empreendedores têm e o que a Exalc já efetua na prática. Muitas das nossas empresas também são de pesquisadores que saíram da Exalc, fizeram seu mestrado, seu doutorado, e que hoje concluíram o empreendimento e estão ainda também ligados aos seus departamentos antigos. De uma forma geral, essa aproximação possibilita com que a Exalc esteja sintonizada também com a sua participação e a sua função como uma geradora de conhecimento que, obviamente, você vai ter, através das empresas, novas inovações em produtos e serviços. Para contar parte dessa história e do impacto no sucesso de diversos empreendimentos promissores, fomos até a primeira empresa incubada e também primeira empresa graduada pela ExalcTec, para contar como esse apoio inicial foi decisivo. A AgroSafe nasceu a partir de pesquisadores que atuavam na Exalc e, na verdade, com essa oportunidade da criação da ExalcTec, a gente realmente enxergou como isso uma oportunidade de criar uma empresa que pudesse realmente oferecer ao mercado as pesquisas que a gente gerava dentro da universidade, que realmente era um mercado que a gente sentia que tinha uma carência grande por laboratórios privados para atender a essas demandas analíticas. Hoje a AgroSafe conta com em torno de 30 funcionários. Hoje a estrutura está dividida. A gente tem um prédio onde fica o laboratório, onde nós fazemos análise, e um outro prédio onde fica todo o setor administrativo. O forte nosso é o Alimentos, a análise de resíduos e pesticidas em alimentos, que realmente era essa a nossa expertise dentro da Exalc. Somos hoje uma das empresas de referência no Brasil, quando se fala em resíduos e pesticidas. Realmente temos muito... Somos realmente uma empresa dentro do Brasil aqui, somos uma empresa de ponta. Atuamos também em análises de água, principalmente para atender as portarias de potabilidade da Anvisa, e também algumas resoluções do CONAMA para águas superficiais, águas subterrâneas. Atuamos também a questão de estudos, estudos para registro de produtos, seja da área agrícola ou da área veterinária, que todo produto que é utilizado é necessário que seja feito em estudo de resíduos, e para que esse produto seja submetido à análise, para que realmente possa ser comercializado. Nós viemos até aqui o Parque Tecnológico de Piracicaba, onde ficam instaladas algumas das empresas associadas à ExalcTec. O Parque Tecnológico é parte também de um outro grande e promissor projeto da ExalcTec, o Agitec Valley, um polo de alta tecnologia na área da agroindústria. Uma das mais recentes graduadas da ExalcTec, a Delta CO2, é um dos bons exemplos de sucesso a partir do apoio da incubadora. A Delta CO2 existe desde 2008. Ela é uma spin-off da Universidade de São Paulo, do Sena, mais precisamente, e ela quantifica a sustentabilidade ambiental, indicadores de sustentabilidade ambiental. Então, tudo que está voltado para essa área, como a emissão de gases do efeito estufa, inventários, pegada de carbono, a partir de solo, qualidade do solo, da água, diversidade biológica e assim. A ExalcTec foi primordial para o início da Delta. A Delta começou incubada na ExalcTec e com a ajuda da ExalcTec na parte de estabilização da empresa e também na prospecção de clientes. Então, a ExalcTec teve uma ajuda fundamental para a criação, estabilização e a prospecção de novos clientes. Mas, por aqui, existem também empresas que estão ingressando agora na ExalcTec. Entre elas, a Gênica, que você conhece conosco agora. A Gênica nasceu há um ano através de investidores brasileiros que acreditavam na biotecnologia como uma inovação na agropecuária. A Gênica veio para questionar o caminho que o agronegócio seguiu nos últimos anos, principalmente se tratando em resistência de pragas e doenças. Nós viemos contribuir para a produção de alimentos de forma responsável e sustentável através de novas ferramentas do maneiro sistema de produção e ser, então, o pivô nas relações entre o homem, o meio ambiente e a produtividade. Hoje, nós produzimos tricograma pretioso, que é um macrobiológico para o controle de lagartas e também micro-organismo, que é a bactéria e o bacilos turugiense. O nosso mercado principal hoje são clientes de alto rendimento, principalmente de cereais, na Argentina, no Brasil e no Paraguai. A Gênica é uma oficina de inovação biotecnológica e a ExalcTec é de extrema importância para a Gênica para fazer essa interação entre os pesquisadores, os professores e os laboratórios da Exalc, desenvolvendo novas tecnologias e, consequentemente, novos produtos que estaremos lançando em breve no mercado. Outra categoria é a das empresas associadas à ExalcTec, que, mesmo não instaladas fisicamente nas dependências da incubadora na Fazenda Areão, desenvolvem projetos em parceria e contam com o apoio para a promoção de parcerias com a área de pesquisa acadêmica. A UGAI Biotecnologia foi criada em 2009 com o objetivo de explorar o potencial de produção de microalgas, o nosso principal micro-organismo. Nós temos várias áreas de atuação, a principal dela é a utilização de microalgas para tratamento de efluentes agroindustriais. Nós temos um projeto para tratamento de vinhaça, temos um segundo projeto para tratamento de efluentes da indústria cervejeira e um terceiro projeto para biofixação de dióxido de carbono emitido pela indústria de cimento. O interessante é que, ao mesmo tempo que você utiliza as microalgas como uma plataforma de tratamento de efluentes, você também produz uma biomassa que tem valor para a utilização em vários segmentos. Desses, a gente selecionou o setor de nutrição animal como nosso foco. Então, a ideia é justamente tratar efluentes e aliar a produção de biomassa para a utilização como insumo para a indústria de nutrição animal. Estamos em Piracicaba já há aproximadamente um ano e meio. O muito bacana é que a ExalcTec está sempre nos aproximando de outros atores nesse cenário de inovação que nós sozinhos teríamos um pouco mais de dificuldade de acessar. Ao celebrar seus 10 anos de existência, a ExalcTec encabeça um outro projeto promissor. A criação do Agtech Valley, um organizado conglomerado de empresas de alta tecnologia na área agronômica que tem por objetivo inserir Piracicaba definitivamente no mapa internacional do setor. O Agtech Valley, ou Vale do Piracicaba, é uma campanha que nós lançamos esse ano. Ela nasce aqui dentro da ExalcTec. Tem como parceiro também o Canatec Coworking. E nas figuras do professor Matheus Mondin, do José Tomé e eu. Nós entendemos que Piracicaba é uma referência de tecnologia para a agricultura a nível mundial quando se trata da questão da agricultura tropical. Então, Piracicaba tem a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, tem o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, tem o CTC e também outras universidades como a própria UNIMEP, FATEC, a Escola de Engenharia de Piracicaba e abriga também sede de grandes empresas do agronegócio e de startups. Então, nós temos aqui a sede da Raizen, uma grande empresa de energia. Nós temos Mausa, Dedine, Fermentec, Bioagri, Bug, Coopert, que são empresas também de biotecnologia. Todas as nossas empresas da ExalcTec e também do próprio parque tecnológico. Então, essa característica está no DNA, a ciência, a pesquisa, a inovação do povo piracicabano, que remete desde o tempo do engenho central, da produção de uma forma mais moderna do açúcar, a vinda da própria Exalc na virada do século, a vinda da Dedine, a inflação da Dedine. Então, a gente tem essa característica de abrigar o conhecimento, a geração de conhecimento através das universidades e o empreendedorismo tecnológico através das empresas. Acreditamos na campanha do Agitec Valley, Vale do Piracicaba, como coroar, simplesmente coroar o que já era realidade. E Piracicaba é a maior geradora de tecnologias para a agricultura, principalmente do nosso segmento de biológicos. Temos a presença da Exalc, o quinto melhor curso de agronomia do mundo. Temos o parque tecnológico, o Sena, Centro de Energia Nuclear da Agricultura. E foi justamente esse ecossistema tecnológico que foi determinante para escolhermos, sediarmos a Gênica aqui em Piracicaba. A ideia do Vale do Piracicaba vai fortalecer não só a Delta, mas todas as empresas voltadas para essa parte de tecnologia, relacionadas ao bioetanol, sustentabilidade e agronegócio principalmente. Piracicaba hoje pode ser considerada realmente o polo da agroindústria nacional. Nós, com esse projeto, nós conseguimos nos aproximar de algumas instituições acadêmicas, com as quais a gente não estava tão próximo, conseguimos nos aproximar de um público internacional. A gente recebe visitantes do exterior aqui interessados nas tecnologias e também existe um intercâmbio forte entre as empresas. Então, a gente quer explorar sinergias entre as diversas áreas de atuação. Legenda Adriana Zanotto